Eu vou conversar com o milionário Zé Rico! Eu estou aqui admirando essa elegância cada vez mais e esse corte de cabelo novo diferente é lindo, deixa eu ver de lado, deixa eu ver aqui de lado, dá um take de lado aqui por favor, cabelo com o horofólio, é extraordinário, é uma maravilha isso, está cada dia mais caprichado, hein menino? Olha só, vocês, há quanto tempo vocês se conhecem? Trinta e um. Trinta e um anos. Exato. E não é que você levantou o dedo, eu vi o anel, o famoso olho de sapo, que é da cor da unha também, ficou legal, ficou legal mesmo. Quantos discos vocês já venderam? Vocês continuam sendo recorde de vendas de discos? Olha, a gente vende normal, porque nós formamos... O que é normal? Normal é todos os discos têm uma tiragem praticamente garantida pelo nosso público, né? De quanto? Ah, esse último não foi feito, não foi feito a... Pegou a relação, mas nós vendemos, normalmente, todos os lançamentos, passa de 500, 600 mil cópias. Isso daí é normal. Nossa, quer dizer, certamente tem discos que já passaram de um milhão de cópias. Nós temos, por exemplo, o Jogo do Amor, o Tribunal do Amor, ele vendeu um milhão de cópias na época, né? Porque durante a carreira nós estamos no 25º volume e todos venderam. E na época, há uns 15 anos atrás, foi feito um apanhado, um levantamento do Milionário José Henrique fornecido pela própria empresa, que nós vendemos 27 milhões de cópias de discos durante 15 anos atrás. Que maravilha. E vocês são sucesso na China. Vocês estiveram na China. Exato. Houve um intercâmbio cultural entre vocês e a Orquestra Filarmônica de Pequim? Foi de Pequim? De Pequim, de Pequim. Eles mandaram a Orquestra Filarmônica porque eles queriam vocês lá. É um intercâmbio. Devido ao filme... Estrada da Vida. Que é um filme do Nelson Pereira dos Santos. Exato, perfeito. Fez sucesso enorme na China. E na China, sucesso enorme são milhões e milhões de pessoas que vão assistir. Tipo que lá, filme que só é assistido por dois milhões de pessoas, é considerado fracasso. Não, pouca gente foi ver. Quanto? Dois milhões só. E vocês estiveram lá? No intercâmbio, nós fomos para fazer seis apresentações e de repente fomos obrigados a fazer nove, né? E naturalmente o Itamaraty pagou tudo para vocês irem para lá? Foi através... foi um intercâmbio cultural. Sei, mas quem pagou a passagem? Não, nós fomos através do governo. O governo deu as passagens? O ministro. O ministro deu as passagens? Sim. Não minta aqui, fala a verdade. Deu, deram. Deu sim, deu. O que eu ouvi dizer que foi a gravadora que pagou. Não, a gravadora ela teve participação, mas foi o convite, foi através... Quer dizer, manda o governo da China, manda a Orquestra Filamônica de Pequim, quantas pessoas eram, não sei, vão ser umas trinta? Trinta, quarenta pessoas. Oitenta? Oitenta pessoas. A Orquestra Filamônica, a menor formação, 81 pessoas. Oitenta e uma pessoas, o governo da China mandou com tudo pago e tal, aí criou o milionário Zé Rico. Nós fomos. E parece que o governo disse, ah, bom, uma passagem a gente não pode... E nós temos imagens da visita de milionário Zé Rico na China, que lá se chamavam milionário e Zé Rico, não é? Olha, sinceramente. Milionário, não, milionário e Zé Rico. Vamos ver aqui as cenas desse passeio que você percebe. Aí onde é que é, na praça? Praça. Aí no Palácio Imperial. Palácio Imperial. Palácio Imperial. Palácio Proibido, né? Olha só. O Zé Rico com visual moderno, sempre moderno, sempre na vanguarda da moda. E aí no Palé? Milionário e Zé Rico. Nesta bomba estrada da vida. Zé Rico. Oh. Olha essa moça. Vila, mostra aí essa última imagem. Mostra. Isso aí é uma moça cearense que mora em Pequim há muitos anos. Fã de milionário Vocês viram? Milionário de Lico Agora tem uma imagem aí Deles passeando na praça Celestial Vamos mostrar? Por favor, Willen Olha só Como os dois estão entendendo de tudo Olha a cara O Zé Rico empurra o milionário na frente E qualquer coisa Tá bom, não era só pra ver essa caminhada Olha que lindo Olha essa camiseta Que tem uma borboleta no peito E no escuro ela acende Maravilha Bom, vamos voltar a falar aqui Quem é que tá construindo Uma casa com mais de cem cômodos? É o Zé Rico Eu que estou construindo Mais de cem cômodos Porque você foi pai Recentemente Gêmeos Quantos nasceram? Cinquenta e três? Sem cômodos Fala É, deve ter aproximadamente Sem cômodo ou mais Passa um pouco Ou mais? É, passa Como passa? Ela está no quarto pavimento É numa chácara Eu estou fazendo fora da cidade Aonde é? Em que lugar é? É, pertence à Limeira Entre a América e a América A Limeira ou a você? Não, pertence à Limeira Município Porque eu moro em Americana Tenho escritório E estou construindo Limeira Você mora lá em Limeira também? Não, eu moro na cidade Mogimirim 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 Ah, e por que cem cômodos? Por que vai ter tudo isso? O que vai ter lá? Conta Não, é um sonho meu A luta e tal Eu sempre Porque há uns anos atrás Eu construí uma casa Eu levei nove anos construindo Eu fiz o estilo da taça Jules Rimet E... Peraí, o que que é? Você sempre me surpreendendo Fala pra mim Como é que é essa casa? Há uns anos atrás Eu construí Eu construí essa casa É o estilo da taça Jules Rimet Eu fiz a casa No formato da taça Exato E quando roubaram a taça Você não ficou com medo Que roubasse a casa? Não, porque eu fiquei com a casa E como é que era? Como é que era? Era a taça em pé Ou a taça deitada? Não, ela... Quem sobrevoa via a taça Jules Rimet No chão Quem sobrevoava assim Por cima E... É... Entendia a taça Ela tinha os desenhos Sim Como é que é o desenho? Deixa eu ver O pátio faz isso E essa casa Você não conseguiu vender até hoje Não, não E outra Não me pertence mais também Já... Ah, então vendeu Vendeu? Vendeu? Quem comprou? Pelé? Não, eu vendi de presente Ela ficou de presente Mas, viu, tudo isso é um sonho Porque o artista O ser humano Quando ele luta em busca de um objetivo Que ele consegue Então tem as coisas que ele sonha E em construir Em fazer Em criar Em multiplicar Então eu tenho esse sonho Mas na Jules Rimet Você gostava de morar lá Ou depois você se arrependeu? Não, não Eu... Eu... Eu fiquei pouco tempo Eu me afastei Fiquei pouco tempo Eu me... Não gosta mais de futebol Não tem que... E essa nova casa Qual é o formato dela? Não, essa é o formato de um castelo É diferente Ela tem... Você vai ter que usar aquelas roupas antigas De malha Milionário se diverte Olha só Agora você também tem muitos cachorros Tenho um pouco Quantos? 54 era, né? É... Eu perdi 4 Agora mais um 5 Quer dizer, de 54 menos 5 49 Mas perdeu na rua ou morreu? Não, não Ele foi... Foi no tratamento, né? O veterinário, então Que cuida dos cachorros Ele, então, foi obrigado a sacrificar Porque estava com problema sério Então não dava pra viver Não dava, coitadinhos Qual era a raça? Tinha raça, os cachorros? Eu tenho de tudo um pouco Eu tenho o fila com o pastor Eu tenho o box Misturado, fila com o pastor Sim, é Cruza de fila com... Cruza com fila com o pastor Ele ao mesmo tempo te morde E te reza a bíblia Fila com o pastor Deve dar um bicho estranho Não dá, não? Não, dá um cachorro muito inteligente Um cachorro muito, muito bom O que mais que tem? Além de fila com o pastor? É, só... Tem várias Tem o box Tem o... Eu tenho o... Até o vira-lato eu tenho Tem uma mistura de dinamarquês Com miniatura pincher também Que é outra Beleza Ah, e você? Você também tem cachorro Abessa, né, milionário? Eu estou com uns 22, 23 Em casa Mas em casa Eu tenho duas moradias Eu tenho a chacra Que é nove quilômetros de Mujimirim Uma chacra Onde eu tenho meus cachorros E na cidade também tem vários cachorros Na cidade também tem um canil lá A gente tem aqueles cachorros de estimação Que a gente leva para a cidade Para a gente ficar mais perto deles Aqueles que a gente gosta mais Aquelas coisas Mas aí são só uns 12 São uns 12, mais ou menos Né? É, mais ou menos Gente, olha só Além de tudo Eu sei que você também é um exímio cozinheiro Né, milionário? Eu, é, eu gosto de fazer algumas coisas Porque eu gosto muito de pescar Então a gente na beira do rio Onde a gente está pescando Acampado A gente gosta de fazer alguma coisa Fritar um peixe Fazer um Uma coisa Um pirão Então eu gosto Também gosto também Você conhece paçoca? Conheço Conheço Oh, muito Paçoca de carne Não, de carne eu não conheço Paçoca de carne eu não conheço Essa paçoca de carne Paçoca de carne? É, essa paçoca de carne Ela é chocada no pilão Pilão você conhece Pilão, conheço Então é chocada no pilão Ela é feita assim A gente pega a carne de charque, né? Deixa de molho De hoje pra amanhã Pra tirar o sal da carne, né? E a gente pega aquela carne Desfia ela Corta umas 10 Depende do tanto Você vai fazer Umas 10 cabeças de cebola Põe na gordura Quando estiver bem amarelinha Vai jogando no pilão Põe a carne Vai jogando no pilão Vai jogando no pilão Vai jogando no pilão Vai socando Não, põe primeiro Depois a gente põe torresmo A pururuca, né? A santa torresmo Depois vai põe na farinha de mandioca Tem que ser na farinha de mandioca Aí vai socando Com a mão de pilão O que vocês vão cantar pra gente do disco novo? Pessoal, desse disco novo O título do disco O título do disco chama-se Sentimental Demais É uma canção que O sucesso Um dos sucessos Do saudoso Altemar Dutra Então nós regravamos A pedido da empresa Da Santa Clara Da Continental Sentimental Exato Então o título do LP Ficou sentimental demais E nós gravamos brigas É o tom Que bem Veja bem Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar-te bem Enfim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata, não Para que Se essa gente O que faz É ver Nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Milherário E Zé Rico Obrigado pela presença de vocês Voltem sempre Daqui a pouco a gente volta Tchau